Música Dá licença, tem alguém aí ainda? Que coisa, não? Assim, de repente a pessoa aparece do nada pra vir falar o que? Nada Assim como todas as vezes que eu fiquei pensando o que eu ia gravar e não gravei bosta nenhuma Gente, só um minutinho, só deixa eu fechar aquela porta Pois é, a gente sumiu mesmo, entendeu? Se tem alguém ainda que me assiste obrigada a você que ainda está aqui comigo que tem visto os meus últimos videozinhos que eu tenho posto aqui que na verdade não é muita coisa assim demais, né? Mas assim, é só pra deixar o canal mais ativo, coisa e tal Enfim, gente, como é que vocês estão? Pois é Desculpa se eu sumiço de quase meses por aí Mas é porque Mano, eu tenho uma puta preguiça de gravar e eu não sei o que eu gravo E na verdade é uma grande de uma desculpa esta porque tem muita coisa que eu poderia gravar Tem várias opções que as pessoas me deram de eu poder gravar mas assim, é preguiça mesmo de pegar a câmera e sair gravando por aí Até uma coisa contraditória, né? Porque eu vou estar mexendo com isso um dia até porque eu estou fazendo produção de filme e eu pretendo ser uma editora e esse é um dos motivos que eu comecei com o canal pra quem não sabe Tá sabendo agora E a pessoa tem preguiça de fazer as coisas Mas assim Não é por causa da preguiça É também Mas É mais porque Eu fico com vergonha, né? De sair filmando as coisas tudo por aí Ai meu cabelo, que beleza O que eu estou aqui pra falar? Que Estou com saudade de gravar na verdade, sabe? Tava Muita coisa mudou Durante esse tempo que eu não gravei Muita coisa que eu poderia ter vindo aqui desabafar, né? Mas enfim O que que mudou na minha vida pra cá? Ah! Antes que eu comece a né? Falar, explicar e tudo Fui pro Brasil Recentemente E Algumas pessoas vieram me perguntar Poxa, esse é o canal e tal Fiquei lisonjeada, gente Obrigada Obrigada aos três que perguntaram isso pra mim Né? Mas a gente tá aí Na atividade Ou Tentando voltar com a rotina Das gravações Mas Essas pessoas que me perguntaram Quanto que eu ia gravar E tal Fiquei pensando Falei Poxa, meu canal tá lá Meu canal Tá meio abandonado No momento, né? Mas Uma hora eu apareço Assim, né? Uma hora assim, né? Que Deus sabe E a gente põe vídeo Assim Quando Surgia vontade E Vontade Então O que que mudou Esse mês Pra mim Esses meses, né? Que eu fiquei sem gravar A gente não namora mais, né? Então Assim Eu estava com uma meta De quando batesse pelo menos Cem inscritos no canal O meu namorado Hoje ex Iria gravar um vídeo comigo Tava até gravado Na verdade O vídeo Só que Infelizmente Ou felizmente Não vai ter mais vídeo com ele Porque era assim Era Ia fazer um especial Porque ele nunca tinha aparecido no canal Coisa e tal Já foi Tá tudo bem Tá tudo ok Vida que segue, né? Pra todo mundo Coisa e tal A pessoa tá arrependida Aquela coisa, né? Que tipo Ele sempre volta Mas aí a gente já tá bem, né? Já estamos em outra, né? Amigas Estamos bem em outra Na verdade Queria falar sobre isso Mas eu não vou falar exatamente sobre isso Porque a pessoa está assistindo o meu videozinho Ai, eu fico com muita vergonha Mas Mas aí Temos aí um probleminha Ou quem sabe um problemão Eu tenho um problemão Porque o meu problemão é Problemão mesmo Deus no comando E eu não vou falar muito sobre isso Porque De resto Ah, de resto Eu tenho agora um mascote No canal Gente, ele é preto E não dá pra ver Porque O tapete como pode ver É preto também Mas é um gato Um gatinho O nome dele Sirius Black Foi de Harry Potter? Imagina Ah, o que mais? Eu vim hoje mesmo, gente Pra jogar um papo assim Fora, entendeu? Pra Porque, como eu disse Eu estava com saudade Muita de gravar Vamos saber que ainda Tem gente que me acompanha Que fica feliz De ver minha carinha Mas eu realmente assim Não tenho nada de útil Pra falar no momento É Eu preciso voltar Porque eu tenho Saudade E eu gosto de gravar Parece que não Mas eu gosto De gravar Bastante Precisa dar um up No canal Pra falar Uh, cheguei Tô aqui Ainda Não fujam Não saiam Daí Continuem E vão se inscrevendo Mesmo Quem achar o canal Se inscreve aí Entendeu? Vai se inscrevendo aí Estava com 98 pessoas Inscritas no meu canal Hoje eu estou com 99 Esses números Fazem a diferença Aqui, ó Coraçãozinho Porque dá aquela vontade Maior ainda De começar a gravar Fica com muita saudade De minha Tem aí Minhas redes sociais Obrigada por tudo Obrigada por não desistirem De mim Os que estão aqui Guerreiros 99 subscribers Estão aqui Na esperança De me ver um dia Aparecer na tela E com notificações De vídeos E coisa e tal E apareci E para os que não estão Se inscrevam Por favor Por favor Por favor Então é isso Gente Obrigada E até Uma próxima